Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Daniel trazendo mais uma videoaula para todos nós, tá gente? E dessa vez, balanceamento de equações químicas método algébrico, ok? Nosso segundo método de balanceamento de uma equação química, tá? E aí eu pergunto para você, você sabe me dizer quais são as regras de balanceamento de equação química pelo método algébrico? Sabe aplicá-las direitinho? Sim ou não? Então é o que nós vamos ver com vocês após a nossa vinheta, tá certo? Roda a vinheta! Gente, balanceamento de equações químicas pelo método algébrico consiste em a gente encontrar, montar na verdade, equações matemáticas a fim de descobrir quais são os coeficientes estecométricos da nossa equação química, beleza? Para que nós possamos encontrar esses coeficientes estecométricos da nossa equação química, nós precisamos seguir um conjunto de regras até então para que a gente possa chegar a esses números, ok? Então vem comigo agora para o quadro, tá certo? O que nós temos aqui? Nós temos uma reação química, tá certo? Onde você tem o Al2O3 reagindo com o HCl, formando quem? AlCl3 mais H2O. Primeiro lugar que nós temos que fazer, lembra que eu falei para vocês em uma outra videoaula? Primeiramente nós temos que checar se a tua equação química que você está analisando, ela está balanceada ou não, tá? É o que nós vamos fazer agora com vocês. Então olha só, você tem aqui dois alumínios do lado dos reagentes, né? E lá do outro lado você tem apenas quantos? Um alumínio apenas, tá? Aqui você tem três oxigênios, lá você tem apenas quantos? Um oxigênio. Aqui você tem um hidrogênio, lá do outro lado dois hidrogênios. Aqui nós temos um cloro, do outro lado três cloros. Então vejam vocês que o quê? Que está completamente desajustada. Nós temos que fazer o ajuste, fazer o balanceamento correto dessa equação química, tá? E o método agora é o método algébrico, tá certo? Gente, o que nós vamos fazer com essa questãozinha? Vamos trabalhar da seguinte forma. Ele pede para o final da gente, né, o quê? A soma dos coeficientes. Então o número que você vai encontrar para encaixar aqui, aqui, aqui e aqui, você vai somar todo mundo e vai dar como resposta final dessa questãozinha, tá bom? Bora comigo agora. Primeira regra que você tem que fazer para o quê? Para começar o seu balanceamento pelo método algébrico. Qual seria a primeira regra? Colocar letras no lugar dos coeficientes estequiométicos, tá certo? É o que a gente vai fazer agora, ó. Olha só agora. Vou colocar aqui X, tá certo? Vou colocar aqui, ó, Y, tá certo? Vou colocar aqui, ó, Z e aqui, ó, vou colocar W. O seu pode ser qualquer letra, qualquer letra, inclusive do seu nome, tá bom? Fica à vontade com relação a isso, tá certo? Na verdade, a gente vai em busca de encontrar quem são os valores aqui, ok? Beleza? Segundo passo, qual seria? Você vai listar os elementos químicos presentes na tua reação química. Então, bora lá comigo. Olha só quem é o primeiro elemento químico. Alumínio. Você vai lá e coloca aqui, ó, alumínio, ok? Listamos o primeiro. Segundo elemento, oxigênio. Você vai lá e coloca lá o oxigênio bem aqui. Colocou oxigênio, ok? Depois vem quem? Hidrogênio. Vai lá e coloca, ó, hidrogênio, tá certo? E depois vem quem? O cloro. Você vai lá e fecha com o cloro, ok? Para que é isso? Para que a gente possa começar a montar as equações matemáticas, até então, para cada um dos elementos químicos presentes na tua equação química, beleza? Vamos lá, então, montar o que seria o nosso terceiro passo. O que vai acontecer? Você vai multiplicar a letra pela atomicidade. Letra pela atomicidade. Letra pela atomicidade. E até o quê? Até fechar no último elemento químico, beleza? Bora para cá, então. Na linha do alumínio, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, x vezes 2, tranquilo? Você vai lá e coloca aqui, ó, x vezes 2, ok? A HCl tem alumínio? Não tem. Você tem agora o quê? A seta. A seta vai servir como o quê? Com igualdade para a gente, tá bom? Você vai lá e coloca sinal de igualdade, ok? O que mais? Próxima substância, tem alumínio? Tenta aqui, ela, ó. Então, vai ser o quê? Vai ser z vezes 1, tá bom? Você coloca lá, ó, z vezes 1, ok? Na outra substância, tem alumínio? Não tem. Então, parou. A equação do alumínio vai ser essa daí, tá? Para a equação do oxigênio agora, o que vai acontecer? x, olha só, vezes 3, tá? Então, x vezes 3, ok? Aqui não tem oxigênio, né, no caso, tá? Aqui a nossa setinha vai ser o sinalzinho de igualdade. Aqui não tem oxigênio. E vai ter aonde agora? O último elemento da nossa equação química. Então, você vai falar lá que é o quê? Que é W vezes 1. Tá? Então, aqui, ó, W vezes 1. Ok, ok, ok? Beleza, né? O que vai acontecer agora com o hidrogênio? Olha só. Hidrogênio, aqui não tem hidrogênio, né? E onde é que vai ter? Aqui, ó, Y vezes 1. Então, você vai lá e coloca, ó, Y vezes 1. Tranquilo, gente? Muito fácil, né? O que vai acontecer? Aqui não tem hidrogênio, mas tem aonde? Aqui, ó, W vezes 2. Então, você coloca lá igual a W vezes 2. Olha como é fácil. Muito fácil, certo? No cloro, você vai fazer agora o quê? Vai fazer aqui, ó, Y vezes 1. Y vezes 1. Tranquilo e calmo, né? O que mais? É igual a quanto? É igual, olha só, né? Nós estamos o quê no cloro? É igual a Z vezes 3, tá? Então, vai lá Z vezes 3. Gente, montamos, montamos, montamos as quatro equações matemáticas que vai fazer a gente chegar no valor dessas letras e aí sim colocar aqui na equação química e verificar se ela está balanceada pelo método da tentativa. Beleza? É o que nós vamos fazer agora, né? No nosso próximo passo, tá? Percebam o quê? Percebam que está meio que desorganizado a casa, né? Vamos tentar organizar essa casa direitinho, né? Ou seja, as equações, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó, X vezes 2, eu vou dizer que é o quê? Que é 2X, tá certo? Igual a quanto? Igual a Z. Ok, ok, ok? Aqui, ó, X vezes 3, eu vou dizer que é o quê? Que é 3X, tá? É igual a quê? É igual a W. Tranquilo, tranquilo. Aqui, ó, Y vezes 1 vai ser Y, tá certo? Que é igual a quanto? A 2W, tá certo? 2W. Tranquilo? Muito fácil, muito fácil. Nós estamos só organizando, tá certo? Aqui, ó, Y vezes 1 vai ser o quê? Vai ser Y, que é igual a 3Z, tá, gente? Então, olha só. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 4 equações matemáticas de primeiro grau que a gente vai tentar resolver cada uma delas, tá? Percebam vocês que nós temos, o quê? Nós temos para cada uma delas? Duas e cóbitas, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que atribuir um valor arbitrário a uma delas. Aí que eu possa conseguir responder a questãozinha, tá certo? Então, percebam vocês que eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, 2X igual a Z, eu tenho 3X igual a W, eu tenho Y igual a 2W e tenho Y igual a 3Z. O que eu tenho que fazer, então, gente? Eu tenho que atribuir um valor arbitrário, eu vou começar por 1, tá certo? Em qualquer uma dessas equações que você achar necessário, tá certo? Eu recomendo que pegue aquela equaçãozinha menor e que dê para você encontrar outras letras também, através daquele número que você encontrou, tá certo? E aí sim você começa a trabalhar com ela, tá? No caso aqui, eu vou começar com o quê? Com essa primeira. Olha só o que vai acontecer. Se eu chamar o X de 1, eu vou obter aqui o Z igual a 2, concorda comigo? Então, olha só, eu vou colocar assim, ó, vou chamar o X aqui de 1, tá bom? Logo, o meu Z, né, no caso, o meu Z vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, tranquilo? Por quê? Porque, olha só, se o X é igual a 1, coloquei ele lá com o valor arbitrário, tá aqui, tá certo? Logo, o que vai acontecer? Vai ser 2 vezes 1, vai ser o quê? 2, 2 que é igual a Z, para a gente, logo, o Z é igual a 2, tá bom? Então, o que vai acontecer? Com esses dois valores aqui, eu posso determinar outro o quê? Outras letras também, né, os seus respectivos valores para outras letras, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui, por exemplo, essa segunda equação, o que eu vou obter? Se eu colocar o X igual a 1, vai ficar o quê? Vai ficar, ó, 3 vezes 1, 3. 3 é igual a quê? Igual a W. Então, W, aqui para a gente, ó, é igual a 3, tá? O que vai acontecer agora? Está faltando encontrar apenas uma única letra, né? Já contamos X, encontramos Z, encontramos o quê, gente? W, falta a gente encontrar o Y, tá? Eu vou encontrar onde? Nessa terceira equação, onde Y é igual a 2W, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer apenas isso, ó. Y é igual 2 vezes, quanto é o valor de W? 3. Então, 2 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 6, ok? Muito, 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 muito fácil. Encontramos o quê? Encontramos as quatro icógnitas que correspondem até então, né, a nossa equação. Basta agora a gente o quê? Substituir na equação e verificar se está correto esse negócio, certo? Se estiver correto bem direitinho, você vai lá para responder a pergunta da questão que é a soma dos coeficientes, tá? Bora comigo agora. Agora, eu vou tirar esse X que está aqui, ó, e vou substituir esse cara que está aqui por quem? Por 1. Coloquei aqui 1, tá certo? E vai acontecer, vou tirar esse Y que está aqui, ó, vou substituir por quem? Por 6, olha só. Vou tirar esse cara que está aqui e vou colocar um 6 bem aqui, tá bom? Eu vou tirar esse Z que está bem aqui e vou colocar quanto? Vou colocar, ó, 2. E vou tirar esse W que está aqui e vou colocar quem? Vou colocar, ó, 3, tá certo? Vamos agora verificar se a nossa equação está balanceada pelo método da tentativa, tá certo? Você tem que finalizar por ele, né, gente? Você vai observar também que na nossa próxima videoaula que a gente vai fazer com vocês, que é o oxirredução, também a gente finaliza com tentativa, tá bom? Então, veja. Vamos lá, então, ó. 1 vezes 2, olha só, 1 vezes 2. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 2 alumínios. Opa, comecei 2 alumínios. Do outro lado, 2, olha só, 2 vezes 1, tá certo? Também o quê? Também 2 alumínios. Show de bola, show de bola, está batendo, tá certo? O que nós temos aqui? 1 vezes 3, eu tenho 3 oxigênios, tá certo? 3 oxigênios. Do outro lado, eu vou ter o quê? Ó, vou ter 3 vezes 1, também 3 oxigênios. Opa, está batendo, né, ó, bem direitinho. Tá certo? O que eu vou ter? 6 hidrogênios, tá? Então, eu vou ter 6 hidrogênios, ok? Do outro lado, eu vou ter o quê? Vou ter também, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, também tranquilo e calmo, tá bom? Muito fácil, muito fácil, certo? Aqui, ó, 6 vezes 1, 6 cloros. 6 cloros, tá certo? Do outro lado, eu vou ter o quê, ó? 2 vezes 3, também 6 cloros. Galerinha, a equação, ela está o quê? Balanceada de modo correto, tá bom? Nós terminamos a questão? Ainda não. O que ele quer da gente? A soma dos coeficientes, né? Até ribou, né? O que ele quer da gente? Ele quer o quê? A soma dos coeficientes. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar esse número que tá aqui, ok? Vai pegar esse número que tá aqui. Vai pegar esse número que tá aqui, tá certo? Vai pegar esse outro número que tá aqui e vai somar, né? 1 mais 6 gerou 7, mais 2, 9, tá certo? 10, né? 11, 12. Você vai ter uma resposta final na soma do quê dos coeficientes. A resposta vai ser 12, ok? Gente, e aí? Gostaram do método algébrico, de balanceamento de equação química? Este foi o método algébrico, tá, gente? Muito tranquilo, muito tranquilo, tá? E é um método extremamente seguro, certo? Muitas equações químicas que vocês vão pegar por aí, Você pode fazer o quê? Fazer esse método de balanceamento e você consegue resolver tranquilo e calmo, né? Encontrar os coeficientes bem direitinho da equação, tá bom? É o quê? Só treinar, tá, gente? Ok? Antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês o quê? Que você inscreva-se no meu canal, tá bom? Que você, o quê? Até então, marque lá o gostei, né? Dê um like lá pra gente, tá bom? E até então, compartilha esse vídeo pra eu deixar pra mais gente e assim, né? Poder aumentar um pouquinho mais o nosso canal. Tá bom? Faça isso. Colabore comigo, tá certo? Beleza? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com mais um tópico de química. Química show de bola. Valeu, galera! Até mais!